Já era um sonho nosso, por ser a segunda gestão, vem de outros prefeitos também e graças a Deus aconteceu na nossa gestão, já entregamos alguns e isso só de mexer com a população daquele bairro, que ali são 360 casas e se a gente pegar o padre Cícero, hoje deve estar por volta de 110 vai ser uma próxima luta de próxima gestão para também estar entregando os títulos não só desses bairros, mas também Coab, Mangueira, que era antiga as Coab que hoje esses documentos estavam tudo na Intermate, acabou sumindo muita coisa e a gente contratou uma empresa para também estar providenciando para entregar esses títulos para todas essas pessoas da cidade, porque estando com o título na mão fica fácil ver negociar, uma reforma, uma pessoa que tem interesse de fazer negócio e não tem igual você ter o seu título na mão das casas então isso é uma luta constante, já veio nessa gestão agora, justamente com a nossa vice Angelita toda a nossa equipe, que hoje já tem a Vanessa, participou a Selma e toda a equipe do tributo que lutaram para isso aí, com a outra empresa para a gente estar entregando e fazendo essa felicidade da população daquele bairro Lembrando que essas são novas remessas, já havia feito outras passadas Sim, já foi entregue a primeira etapa, eu lembro até que eu participei, foram 40, quase 50 depois mudaram, aí depois teve a nova entrega, que essa eu não pude participar que eu estava também internado, mas entregaram, se eu não me engano agora é a terceira ou é a quarta remessa que já vai estar entregando E a gente pede para os moradores, a população, correr atrás, vem no tributo entregue as suas documentações para ter seus títulos definitivos na mão E qual o horário que será realizado a entrega de hoje? Sempre esse horário, a hora que as pessoas estão chegando, por volta aí das, entre 18 e 19 horas E aí